Bem-vindo ao canal Drone em Foco! É um prazer, pessoal, decolar com vocês aqui do encontro aqui do Rio São Francisco com o Grande Mar. Eu quero agora dar uma voadinha com vocês aqui, para que vocês possam conhecer aqui um pouquinho dessa beleza natural, desse paraíso. É um lugar extremamente maravilhoso. Vamos dar uma voadinha aqui? A patroa e o Beto, a Lala, eles estão indo a pé. Estão indo a pé aqui e eu estou fazendo pelo alto. E eles estão indo a pé. Eu vou fazer aqui a puxadinha aqui, vou retornar aqui e vou puxar a câmera aqui para vocês olharem eles aqui. Eles dizem que vão lá na Foz do Rio São Francisco, onde o Rio, o grande velho Rio São Francisco, ele se encontra com o mar. E eles estão aqui. Estou fazendo um contorno aqui, puxando a câmera para mostrar a vocês, eles ali, que eles estão indo pela beiradinha andando e eu estou indo aéreo. Eu vou por cima. Tchau, tchau. Lala, Beto e o meu amor. Opa, quase caiu aí. Cuidado aí. Então, gente, olha que coisa linda. Eu acho que merece um like, merece compartilhar. Você pode se inscrever no canal para ajudar esse canal a ser relevante com novidades de lugares lindos, como esse aí. Olha que paraíso esse lugar. A gente atravessou com um barquinho, pedimos um barquinho para atravessar para o outro lado e eles estão indo, caminhando, todos três, Beto, Lala e o meu amor, caminhando e eu estou por cima deles aqui, tomando conta. muito bacana, gente, esse lugar aqui. Ali é onde encontra o rio, o velho Chico, ele encontra com o mar. É onde ele deságua no grande mar ali. Essa é a Foz, Foz do Rio São Francisco. Gente, esse lugar é lindo, maravilhoso e eu quero dar essa voadinha aqui, caminhando com ele. Eles vão caminhando e eu vou de drone, olha lá. Beto já até olhou para trás, está vendo o drone. Agora, olha que coisa linda esse lugar, gente. É maravilhoso ou não é? Vale um like ou não vale? Quero agradecer vocês por estarem no canal, participarem conosco aí, está sempre nos ajudando, sempre curtindo, comentando, comentando. E se você sabe algo aí sobre esse lugar, comente, coloca nos comentários, se você já veio aqui. E eu estou seguindo eles aqui, estou por cima aqui, estou vasculhando tudo. Não precisa nem caminhar, né Beto? Beto, Beto me olhando. Não precisa nem caminhar, né? A gente vai por cima, pelo alto, vistoriando tudo aqui. As beiradas aqui do Rio São Francisco estão se encontrando ali com o mar. Coisa linda, olha gente, olha lá. Os coqueiros e olha, olha do lado de cá, do lado direito. Aqui o mar já está um pouco nervoso aqui, com essas ondinhas, né? Aqui já faz parte. O rio e o mar. Vou dar mais uma subidinha aqui para vocês verem que lugar cinematográfico. Isso aqui é fantástico, gente. Muito bacana! Muito obrigado, pessoal, pela presença de vocês, por estarem aqui no canal. Tamo junto. E eu vou deixar vocês aí curtindo essa maravilha da Foz, aqui do Rio São Francisco, que encontra com o grande mar. Olha que coisa linda! Parece que a água não se mistura, né? Tem um grande segredo aí. Se você souber, você conhece aí sobre essa natureza linda, fala um pouquinho para nós por que que a água ali, ó, vocês estão vendo logo à frente ali? Uma água parece que não mistura com a outra. Há um encontro, né? Do rio com o mar e a gente vê ali que parece que não se misturam. Então, pessoal, muito obrigado! De coração! Dá o like aí, comenta e bora para cima! Obrigado pela companhia de vocês em mais um bom passeio aqui em Aracaju, aqui em Sergipe, aqui na região do Nordeste do nosso Brasil, na Foz do Rio São Francisco. Um beijo no coração de todos! E fui! Agora vocês ficam aí com as belíssimas imagens. Abraço! Te bem! Tchau, tchau! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.